Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Promessa do Deus vivo que se inclina pra me ouvir Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha, mas não, meu Deus O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Esse é meia-fé chorando Volta acolhendo e cantando E se aceita na mesa do rei Nenhum dos teus planos ninguém pode cruzar É a tua palavra, não pode parar Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Porque o milagre é pra quem acreditar O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Canta Esse é meia-fé chorando Volta acolhendo e cantando E se aceita na mesa do rei Deus não se arrepende do que prometeu Deus não se arrepende do que prometeu Não, meu Deus O melhor dessa terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Não se arrepende do que prometeu E se aceita na mesa do rei Nenhum dos teus planos ninguém pode cruzar E a Tua palavra não pode falhar Se as águas não se abrirem, eu ando sobre o mar Porque o milagre é pra quem acreditar O maior dos Teus sonhos é meu O maior dos Teus sonhos sou eu Nós temos um tratado, uma aliança Ensemei a pé chorando Quando acolhendo e cantando E se assenta na mesa do rei Do rei Do rei Aleluia Aleluia